A Receita Federal liberou a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2022. O dinheiro das restituições será devolvido aos contribuintes na próxima sexta-feira, dia 29 de julho. Além das restituições de declarações deste ano, o lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. Ao todo, a Receita vai depositar R$ 6,3 bilhões para pouco mais de 5,2 milhões de contribuintes. Desse total, cerca de 108 mil são cidadãos com prioridade legal, idosos acima de 60 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Também receberão R$ 5,134,337 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 3 de maio. Vale lembrar que o pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na declaração do Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave PIX. Da Rádio 2, Milena Abreu.